Se você quer melhorar o seu desempenho na cozinha ou busca uma carreira na gastronomia, seja bem-vindo ao Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Aqui você aprende receitas incríveis com histórias e técnicas, a teoria e a prática no mesmo lugar. Vamos começar! E aí, Aretha, qual é o certo? Biscoito ou bolacha? Ah, Félix, polêmica velha essa, hein? Cada região no Brasil tem o seu jeito de falar. Eu, como sou de São Paulo, falo bolacha. Se eu fosse do Rio, falaria biscoito. Ou melhor, biscoito. E se fosse americana, ia dizer cookie. É a mesma coisa com palavras diferentes. Não, porque bolacha em inglês não é cookie, é biscoito. Tem certeza? Eu acho que é cookie. Não, é biscoito. Ai, meu Deus. Será que eles têm essa polêmica lá também? Pra mim, cookie é um tipo bem específico de bolacha. Aquela achatadinha com gotas de chocolate? Será mesmo? Bom, melhor tirar essa dúvida com a Marília Cross, docente do Senac, que sabe tudo de confeitaria. Conta pra gente, Marília. Biscoito e cookie é tudo a mesma coisa? Oi, Félix. Oi, Aretha. Oi, pessoal de casa. Tudo bem com vocês? Pois é, Félix. Eles não são a mesma coisa. Quando a gente fala de biscoito, a gente se refere a massas secas que podem ser assadas e servidas só massinha ali crocante ou mesmo recheada, como esses que a gente encontra no mercado de forma mais industrial. O cookie, por sua vez, é uma massa que também é seca, mas sempre leva a um agente de fermentação, que ou é o bicarbonato de sódio ou então fermento químico em pó. Ele leva gotinhas de chocolate e fica entre um misto de bolo e biscoito. É o que a gente chama dentro da confeitaria de shortbread, que são pequenos bolinhos, pequenos pãezinhos macios e doces. A origem dele é inglesa e, na verdade, ele veio através de um biscoito também. Só que caiu tanto no gosto do mundo inteiro que, quando chegou nos Estados Unidos, uma confeiteira quis fazer a sua própria versão e ela transformou o biscoito em um cookie, que é o que a gente conhece hoje. E é exatamente essa receita que eu vou te ensinar hoje. Aliás, três diferentes. Vamos? E agora, vamos conferir a receita dos cookies de Marília Cross. Vamos começar, então, pela tradicional, esse cookie que é clássico e ele leva alguns ingredientes básicos, que são manteiga sem sal, açúcar mascavo. O açúcar mascavo, que é importante para trazer maciez e ainda mais sabor para esse cookie, tá? Açúcar refinado, ovos, bicarbonato de sódio, farinha de trigo, chocolate em gotas, eu prefiro porque acho mais prático e fica mais bonitinho, e nozes, tá? Se você não gostar de nozes, pode trocar por outra oleaginosa que você preferir. O preparo é super simples. A gente vai usar a batedeira, mas lembrando que esse processo você também pode fazer na mão, seguindo a mesma ordem, tá? Usando uma espátula e um bowl. Eu vou colocar aqui, primeiro, a manteiga. Essa minha manteiga, ela tá molinha e é importante que ela esteja assim. Se ela estiver muito gelada, ela não vai conseguir homogenizar bem, e aí a gente não vai ter uma mistura de cookie lisa, tá? Então é importante que a gente faça esse processo. Coloco aqui o açúcar mascavo e o açúcar refinado. Então o primeiro passo é bater sempre a manteiga com os açúcares da receita, sejam eles quais forem. No nosso caso, são esses dois. A gente não precisa bater por muito tempo. Quanto mais a gente fizer esse processo, ou seja, se eu ficar aqui, né, ou esquecer a batedeira ligada, mais esse cookie vai espalhar lá no forno. Então é importante a gente tomar cuidado. Eu vou levantar aqui, ó, e com o auxílio da minha própria espátula, eu vou só raspando a lateral mesmo, pra me certificar de que ele vai bater por completo. Eu tô aqui usando, na verdade, um batedor que a gente chama de raquete. Eu não quero agregar nenhum ar, então é por isso que eu faço a utilização dele. Misturei, é só pra realmente deixar a manteiga e os açúcares homogêneos. Eu venho com os ovos, um por vez. E vou ligar até homogenizar. Mesma coisa. Levanto aqui a batedeira e com o auxílio da espátula, eu faço essa raspagem lateral. Acrescento o nosso segundo ovo. Os líquidos já homogêneos, agora a gente vai colocar a nossa farinha de trigo, já com o bicarbonato e de uma vez só. O bicarbonato aqui, ele vai fazer o processo de fermentação. Isso porque, apesar de ser o ingrediente básico que a gente chama, né, quimicamente, ele vai reagir com o ácido presente no açúcar mascavo. E aí ele vai fazer com que o nosso cookie fique mais fofinho. Aretha, tá aí uma coisa que eu não fazia ideia. Eu não sabia que o bicarbonato dava pra usar em receita. E eu não tinha a menor ideia também. O único cuidado que você tem que ter agora é porque se você ligar na velocidade alta, vai voar farinha pra tudo quanto é lado. Então o ideal é que você abaixe, a gente vai travar a batedeira e eu vou dando umas pulsadas, sabe, pra ele ir mexendo bem devagarinho. Se você também quiser fazer esse momento, né, esse pré-momento de homogenização da farinha com a própria espátula, também não tem problema. Você vai perceber que a massa já tá pronta quando ela tá justamente assim, ó. Eu vou pegar com a mão pra você ver. Ó. Ela tá assim, certo? Ó, ela não gruda, certo? No dedo. A gente vai agora acrescentar as gotas de chocolate e as nozes. Também tudo de uma vez e mexer bem. Aqui é importante que você não bata muito. Se você ficar realmente na velocidade média ou até mesmo na baixa por muito tempo, a gente vai desenvolver o glúten desse cookie e a gente não quer. Isso porque senão ele vai ficar duro e não vai ficar bacana. Então, ó. Pronto, né? Impossível essa receita ficar ruim. Não tem como. Ai, eu já quero provar. Ai. Agora você vai perceber que a massa, na verdade, ela vai ficar um pouco mais pesada. Então a batedeira, ela vai começar a trabalhar mais devagarinho e aos poucos a gente vai aumentando. Mas é só pra misturar todos os ingredientes. E aí tá pronto. Massa pronta. Eu venho aqui só, realmente tirando da minha espátula, né? Aqui dessa minha raquete, ó. E agora a gente vai tirar aqui e terminar de misturar no bom. Ó, eu gosto de mexer com a mão, tá? Se você quiser vir com a espátula também, não tem problema. A única coisa é que a gente não sova massa seca, tá? A gente simplesmente vai fazer o movimento de gancho. Então eu tenho as minhas mãos assim, abertas, e eu vou fazer isso aqui. Sabe aquele brinquedo que pega ursinho de pelúcia? É basicamente a mesma coisa. A gente desce a mão, aperta, solta e sobe de novo e faz esse processo. Ó, massa pronta, tá? Ela vai ficar com essa consistência aqui, ó. Essa minha mão, como ela foi a primeira que começou a trabalhar, ela fica com um pouquinho de massa ainda, com uma certa aderência. Mas essa aqui, ó, já não gruda mais. Tá vendo essa minha mão? Ó. Hora de bolear, então, os nossos cookies. Pra isso, eu vou sempre deixar aqui, ó, uma assadeira com tapete de silicone. E lembra que eu te falei que eu ia ensinar duas formas diferentes de bolear, né? De preparar esse cookie. A primeira é com o pegador de sorvete, tá? É super simples e fica mais padrão. Se você não tiver uma balança, essa é uma das formas mais simples e acessíveis de você conseguir padronizar os cookies, sejam as receitas que forem, tá? Ó, então, venho aqui, tiro mesmo o excesso, essa parte lateral e, ó, vou soltando. Feito isso, eu faço uma bolinha, ó, e coloco aqui. Vou fazer mais uma. Então, venho com o pegador de sorvete assim, eu passo na lateral, ó, do bowl pra dar uma acertada, tiro o que ficou de excesso, solto na minha mão e ajusto. Vou fazer mais uma e as outras duas eu faço com a colher. E agora, uma colher. Se você tiver balança aí na sua casa, eu aconselho que você pese pra que eles tenham um padrão bem certinho. 80 gramas eu acho que é um tamanho bem legal e fica, assim, na medida perfeita pra quem quer um doce, mas sem querer comer demais. Eu gosto que a Marília é bem generosa. O meu podia pôr um pouquinho mais. Sério? É, ué. Deixa eu te contar um segredo pra você saber se a sua massa tá perfeita. Tá vendo quando eu faço, ó, quando eu passo aqui e ele fica parecendo uma massa de sorvete, toda chanfradinha? Isso quer dizer que a massa foi super bem trabalhada, ou seja, tá perfeita pra gente colocar pra assar. Agora é a hora da gente ou colocar no forno, se a gente quiser já assar, tiver com vontade de comer assim rapidinho. Se não, a gente pode deixar um pouquinho no freezer, pelo menos aí, pelo menos, tá? Uns 20 minutos antes de assar. Temperatura de forno é sempre 180 graus. O tempo médio é de 8 a 12 minutos, dependendo do tamanho, tá? Das bolinhas que você fizer. Mas geralmente 8 minutos, ali 10, ele tá perfeito. Eu quis trazer também pra vocês uma versão do cookie clássico, só que feito de chocolate. Essa massa aqui é feita exatamente da mesma forma. A diferença é que eu substituo 20% da farinha de trigo da receita por cacau em pó. E aí a gente tem uma massa de chocolate deliciosa e que fica perfeita, ainda mais recém saída do forno. Eu vou bolear e eu vou te mostrar uma técnica que a gente usa bastante em massas de chocolate pra que elas fiquem com aquela aparência toda branquinha, tipo neve, sabe? Então peraí. Eu tenho aqui uma assadeira já forrada com tapete de silicone. Se você tiver na sua casa um papel manteiga, também vai super bem, mas o tapete de silicone funciona perfeitamente. Qual que é a técnica que a gente vai fazer aqui, né? Vai aplicar. Eu vou pegar uma colherada, tá? E ó, mais uma vez, olha a textura que parece sorvete, tá? Ó. Isso aqui quer dizer que a massa foi perfeitamente batida. Linda, né? Então ó, venho aqui, faço uma bolinha. Aqui eu tenho aquele açúcar que é refinado, ultraprocessado. Ou seja, ele é bem, bem, bem fininho. Sabe qual que eu tô falando? Você vai usar ele, detalhe, ele não tem amido. É o que a gente chama de açúcar de confeiteiro sem amido. Eu não peneirei, ele não precisa peneirar. A gente quer que ele fique bem grosseiro, tá bom? Então eu venho aqui, ó, e eu vou fazer esse processo. Eu vou passar bem, deixar ele bem grossinho de açúcar, ó, desse jeito. E vou colocar aqui na minha assadeira. E aí a gente vai fazendo esse processo na sequência, tá? Então venho aqui. Hum, essa massa de chocolate tá linda, Aretha. Mas eu ainda acho que eu ia na tradicional. Eu fiquei muito tentada com essa de chocolate. Bolinhas feitas, tá? Mesma coisa. Venho aqui. Agora eu vou trazer pra você, na verdade, uma dica que fica a coisa mais linda. Esse cookie, né, assim que a gente for colocar ele no forno, se você deixar desse jeito, ele vai ficar gordinho, altinho, porque ele tá em formato, né, boleado. Se você quiser que ele fique parecendo que tá todo craquelado, sabe? Aquela coisa linda, que todo mundo vai olhar e fala, gente, eu preciso desse produto. É isso que a gente vai fazer. Você vem com a palma da mão aqui, os dedinhos, na verdade, e vai fazer isso aqui, ó. Dá só uma abaixadinha. Essa primeira abaixadinha inicial vai fazer com que ele comece, ó, a rachar. Tá vendo? Ele vai pro forno. E assim que ele estiver pronto, ou seja, recém saído do forno, você vai ver como ele vai ficar lindo e todo craqueladinho. Então, bora colocar pra assar? Marília, estamos amando a receita, mas tivemos algumas dúvidas. O tamanho do cookie interfere no tempo de forno? Super. Se você, de repente, fizer um tamanho menorzinho, assim, sabe, mais pra vender por quilo, provavelmente você leve bem menos tempo, concorda? Então é importante que você primeiro faça um teste. Se você vai replicar as receitas aí na sua casa pela primeira vez, faz o seguinte, deixa a massa pronta, congelada, e aí você pega um por vez, ou até de faz de vários tamanhos diferentes, e vai fazendo esse processo de assa, anota o tempo, sabe? Isso é imprescindível pra quem vai fazer uma receita pela primeira vez. E se eu não tiver açúcar ultraprocessado, posso substituir por qual outra opção, Marília? Olha, eu vou dizer que nenhuma outra opção substitui o açúcar ultraprocessado. Isso porque o refinado, o demerara, ou até o de confeiteiro com amido, não vão fazer bem à vez. O único que consegue trazer esse aspecto, né, assim, de bem encamadinha, branquinho, neve, é realmente o açúcar refinado ultraprocessado. Aposto que você tá cheio de curiosidade pra conhecer esse outro sabor de cookie que a Marília vai preparar daqui a pouco. Continua aqui com a gente e descubra no próximo bloco. Estamos de volta! A docente Marília Cross ensina a preparar diferentes opções de cookies. Confira agora a receita de mais um sabor incrível. É com você, Marília! E se você achava que eu ia só deixar você com essas duas opções, eu tô te trazendo uma terceira, que é esse cookie de fubá sensacional. Pra gente começar, eu vou precisar de manteiga, açúcar, esse aqui é o refinado mesmo, ovos, eu tô usando um só, farinha de trigo, bicarbonato de sódio, fermento químico em pó e fubá, certo? Pra gente começar, então, a gente vai fazer o mesmo processo dos outros cookies, né, do que eu te mostrei na batedeira, só que dessa vez é na mão. Primeiro de tudo, eu vou colocar aqui sempre a manteiga e o açúcar, ou os açúcares, se tiver mais uma outra opção. Então, a manteiga, eu tô trabalhando com ela sempre em ponto pomada, mais macia, e já vou acrescentar o açúcar. Ó, pode mexer bem. E mais uma vez, quanto mais eu manipular a manteiga e os açúcares, mais o cookie vai expandir no forno, e a gente não quer que ele cresça demais. Por isso, eu vou só misturar, pra me certificar de que tá todo mundo homogêneo, tá? E aí, eu já posso vir com o ovo. Misturo aqui, até ficar homogêneo. Pode ir raspando bem, tá? A lateral. E o ponto é quando ele tá assim, ó, cremosinho, certo? Nesse processo, eu vou colocar todos os secos. E você notou que eu tenho aqui, bicarbonato e fermento. Os dois são ingredientes, sim, de crescimento, né? De fermentação. Isso porque esse cookie, ele pede, realmente, um interior mais macio. Porque o fubá, por sua vez, ele seca um pouco mais a massa, né? Então, quando a gente faz isso, acrescenta esses dois ingredientes, a massa fica mais macia, mais molinha e delicadíssima. Então, é isso que a gente vai fazer. Nesse recipiente, eu já vou misturar o fubá, o fermento e o bicarbonato. E mexe bem devagarinho, tá? Misturei, vou trazer pra cá. E pode acrescentar de uma vez só. A gente vai mexendo bem, sempre de baixo pra cima, certificando de que toda a nossa massa vai ficar homogênea. Pode raspar mesmo essa lateral, tá? Ó. Vamos ver a textura que parece de sorvetinho? Vamos lá, então, ó. A gente vira aqui e a gente raspa desse jeito, ó. Textura de sorvete, massa perfeita, tá na hora da gente começar a bolear. Eu já comerei assim mesmo, antes de ir pro forno. Olha que bonita que tá! Nossa, fica igualzinho o sorvete mesmo. Como essa massa é mais macia, mais molinha, Então, eu vou fazer com a ajuda do boleador de sorvete que eu demonstrei pra vocês anteriormente, tá? Então, venho aqui, meu boleador, eu vou pegar uma quantidade dessa massa e justamente por ser molinha, eu já vou direto, ó. Eu encosto aqui no tapete e eu aperto, certo? Olha como parece um sorvete. Ui, que delícia! Ó. Agora que a nossa massa de fubá já está boleada, eu vou levar ela pro freezer porque é imprescindível que ela fique por pelo menos ali 20, 30 minutos e só asse depois disso. O nosso cookie, né, ele é uma massa um pouco mais sensível, essa de fubá, então é importante que a gente respeite esse processo, tá bom? Eu vou colocar, então, no freezer e já volto. Depois de 20 minutinhos de freezer, tá na hora de colocar pra assar. O tempo? De 8 a 10 minutinhos, mais ou menos, ou até que a lateral esteja levemente douradinha. Combinado? Agora que os nossos cookies já estão prontos, e detalhes, eles já assaram e já esfriaram. Eu fiz isso porque a gente precisa desenformar só depois de frio. Se você quiser manipular o seu cookie aqui ainda quente, ele vai desmontar porque o centro ainda vai estar um pouco macio. Então, precisa esperar um pouco, tá? Eu tenho aqui uma gradezinha, porque é importante que também, assim, pro processo final de resfriamento, eles fiquem sempre em um lugar que tenha a ventilação por completo, tá? Então, olha que coisa mais linda que tá isso aqui, gente. Primeiro que eu sou apaixonada, né, por esses cookies. Segundo que eles craquelados assim, eu acho que eles ficam tão, tão lindos. Arita, ficou lindo mesmo. Eu ia comprar na hora. E é legal que é uma coisa super simples, uma técnica que a gente consegue reproduzir, então todo mundo consegue, e olha aí, muda bastante. É uma coisa fácil e que faz toda a diferença. E, gente, o cheiro que tá isso aqui, vocês não têm ideia. Então, essas foram as minhas duas versões de cookies clássico e de chocolate pra você fazer aí na sua casa. Eu espero que você faça e se delicie tanto quanto eu. Agora, chegou a vez dos nossos cookies de fubá. Eles também já foram assados e já estão frios, porque pra gente fazer qualquer preparo, qualquer decoração ou finalização e desenforme, a gente precisa que eles estejam já estabilizados, que fubá e goiabada super combinam, né? A gente já sabe. Mas eu quis trazer alguma opção, né? Uma opção diferente mesmo de finalização. Acho que é porque talvez eu seja um pouco romântica. Pra começar, a gente vai usar uma goiabada cremosa. Dessas que você encontra no mercado mesmo, super fácil acesso, tá? Pra isso, eu tenho uma manga de confeiteiro e eu vou dobrar como se fosse uma manga mesmo de camisa. Como eu vou trabalhar com pouca quantidade por vez, eu vou manter a minha mão como se fosse um C, certo? E vou deixar ela bem encaixadinha aqui dentro. Feito isso, eu venho com a minha goiabada cremosa. É pouca quantidade, tá bom? E vou colocar aqui dentro. E aí, com o meu dedão, eu já faço aqui esse movimento de limpeza da colher. E aí, eu vou acomodar essa goiabada um pouco mais pra baixo. Dou uma giradinha aqui, ó, pra segurar, fazer a trava. E vou cortar bem no comecinho da costura da manga. Agora, a gente vai fazer assim. Vem comigo. Eu vou separar na metade, né, assim, visualmente, esses cookies e eu vou fazer só um chanfradinho, né, um vai e volta com a goiabada cremosa só em uma parte, ou seja, só em meia banda. Agora, vem uma parte linda. Eu tenho aqui a famosa goiabada cascão, aquela goiabada bem firme, sabe? Eu vou cortar uma tirinha bem fininha. Venho aqui, posiciono a faca e desço. E aqui, eu tenho um mini cortador de coração, que tá muito fofo. A gente vai cortar pequenos coraçõezinhos da goiabada e vai finalizar mesmo colocando ela em cima da já goiabada cremosa que a gente aplicou no cookie, certo? Então, venho aqui, vou cortar um. E aí, a gente precisa fazer esse movimento de fricção aqui na tábua, tá? Pra conseguir cortar. Tá vendo que ela já cortou? Com o meu dedo, eu faço esse processo aqui. Eu dou uma raspadinha só pra tirar qualquer excesso. E no caso, vou usar o dedinho mesmo, que é o que cabe aqui dentro, pra empurrar. E aí, eu fico com o coraçãozinho desse jeito. Vou cortar mais um, que aqui dá. E aí, pra aplicar, eu vou fazer o quê? Venho aqui nesse e vou deixar um pra cá, um pra cá. Vou cortar aqui mais três, pra poder finalizar os nossos três cookies. Nossa! Tá bonito mesmo, Marília. Você, como sempre, mandando muito bem. Marília, é impecável. Não tenho o que falar, tá lindo. E aí, a gente agora já finaliza e tá pronto pra degustar esse cookie delicioso de milho fubá com goiabada. Bem do jeitinho assim, o Romeu e Julieta, bem apaixonados do jeito que eu gosto. Marília, diz uma coisa. O que você mais destaca nessa combinação de milho com goiabada? Olha, eu acredito que eles combinem muito bem, porque quando você come o cookie de milho, você vai perceber que ele é um pouquinho mais granuloso, arenoso, típico do fubá. E aí, automaticamente, quando você morde aquela parte que tem a goiabada, vem uma sedosidade, assim, incrível. Eu, particularmente, gosto bastante. E se eu quiser transformar o cookie em uma sobremesa, como posso fazer, Marília? Olha, quando eu falo de versatilidade, a massa de cookie é uma delas. Você pode tanto forrar, né, a assadeira, por exemplo, quando a gente faz torta de morango, sabe? Preparar a base da torta com a massa do cookie, ou mesmo você pode fazer um cucão recheado, daqueles com creme de avelã, doce de leite, ou até mesmo servir ele bem quentinho com sorvete. Fica incrível. Aretha e Félix, chegou o melhor momento, que é o da degustação. E claro que eu vou experimentar os três, porque eu não sou boba nem nada, né? Então, vamos começar pelo tradicional? Ó, ele fica douradinho. E agora, ó, a gente vai dar aquela quebradinha pra ver o interior dele. Hum! Hum, hum! Agora eu vou pro de chocolate. Eu acho que de todos, ele é o meu segundo preferido. Vamos lá. O de chocolate, ele fica um pouco mais macio. O que eu, particularmente, adoro. Se você fizer aí na sua casa, eu aconselho até você indicar, tanto na hora de consumir, ou pro seu cliente esquentar uns 5 segundinhos no micro-ondas. Faz toda a diferença e fica quentinho, delícia. Hum, hum, hum! Nossa, tá muito bom. Gente, esse cookie tá fantástico. Vamos pro terceiro? Esse aqui, que é o de fubá com goiabada. Primeiro que eu tô até com dó de quebrar ele, porque ele tá tão lindo. Mas, tem que fazer minha parte, né? E aí, ó, vou dar aquela quebradinha. É claro que eu vou comer justamente o que ficou com a goiabada. Me faltam palavras pra descrever esse cookie. Pensa naquele bolo de fubá, numa versão cookie, também molhadinho, super suculento e com goiabada. Então, é um espetáculo. Agora, Aretha e Félix, eu vou guardar um pra vocês, um de cada, tá? E aí, depois, vocês me contam se vocês também gostaram. Então, um beijo pra vocês, um beijo pessoal de casa e até a próxima. Ai, Marília, você não existe, viu? Olha só, ela falou que ia mandar e a produção já trouxe aqui pra gente. Muito obrigado, Marília. E dessa vez, a gente vai conseguir provar a sua receita. Que maravilha! É, e o programa de hoje vai ficar muito mais feliz, não é, Aretha? Qual que você vai escolher? Eu vou no tradicional com gotas de chocolate. Então, eu vou no de chocolate, com gotas de chocolate, porque eu sou, assim, bem chocólatra mesmo. E olha, tem chocolate. Hum... Nossa, maravilhoso! Obrigada, Marília, amei! Hoje mesmo, eu vou fazer esses cookies lá em casa pra família toda. E se você quiser conhecer mais receitas e conteúdos incríveis de gastronomia, siga com a gente no Gastronomia e Alimentação, aprendendo com o Senac. Tchau e até a próxima! Tchau, tchau! Eu vou continuar comendo. Agora eu vou provar de chocolate, que eu não sou bobo, né? Vou provar o tradicional. Hum... 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 Hum...